Se embora então para a nossa sequência de vídeos Eu tiro aqui um tempo para gravar algum conteúdo para vocês Espero que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem Para dar relevância aqui ao canal Para que ele continue crescendo Vamos atingir os 15 mil, 20 mil, 30 mil inscritos ou mais Mas depende do apoio de vocês O conteúdo é gratuito Eu estou aqui desprendendo meu tempo para fazer isso Em troca eu peço a sua inscrição Conteúdos relevantes que falam de mercado financeiro, de bolsa de valores, de renda extra E de como você consegue evoluir como pessoa também a sua mente e a sua mentalidade Beleza? Qual o tema de hoje? Para de falar ou pare de falar aí da vida dos outros Não gaste energia denegrindo ninguém Se for falar pelas costas, fale bem Aprenda uma coisa Quando você fala mal de uma pessoa pelas costas Ou entre um grupinho de pessoas ali denegrindo a imagem dela Geralmente você fala muito mais de você do que da pessoa Claro que ninguém está isento de uma hora ou outra fazer isso Eu mesmo De vez em quando me pego fazendo isso Vou lá, corrijo e volto E evito ao máximo Falar qualquer coisa Que a pessoa não esteja ali presente para se defender Isso é feio Já que é para falar, fala na lata Fala na cara da pessoa Fala, não vou com a sua cara, não gosto de você Já acho merda porque você fez isso, 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 não gostei Não que você tenha que Dever satisfações para alguém É irrelevante também Mas Se for para falar pelas costas Fale bem Não fale mal de ninguém pelas costas Mesmo que ele mereça Tem pessoas que merecem Vai ver, você acha que eu mereço falar mal de mim pelas costas Fale mal de mim Mas fale Na minha frente Vai lá e fala Não gostei disso daqui Quem sabe também eu não percebo e mudo alguma coisa Não é que eu queria mudar com a sua opinião De merda Porque a opinião, como eu falei aqui Se a opinião fosse boa, não se dava bem em dia Não é porque você fala mal de mim E eu vou lá me sujeitar A ficar Me desculpando Porque você não gostou do meu jeito Então Não fale mal das pessoas Se for para falar pelas costas Fale bem Pare de ficar falando mal dos outros Pare de ficar cuidando da vida Vida alheia Vai cuidar da sua vida Que é a melhor coisa que você faz Você não ganha nada para isso Quanto você ganha para falar mal daquela pessoa Você não ganha nada E você está falando muito mais de você Do que dela Beleza? Estando aqui no nosso modelo Inscreva-se no canal aí Curta, compartilhe Reflita sobre isso Pare de falar mal dos outros Fale bem Tenha oportunidade Fale bem daquela pessoa Mesmo que ela não mereça Fale bem de mim Mesmo que ela não mereça Geralmente a gente não merece Geralmente a gente não merece Mesmo que você não mereça Mesmo que eu não mereça Vamos falar bem E se for falar mal Fale na cara ali Fale não gostei dessa atitude sua E tal Quem sabe a pessoa também melhore Em algum aspecto Ok? Inscreva-se no canal Curta e compartilhe E tamo junto Bora pro próximo vídeo Tchau 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 Tchau